Oi pessoal, tudo bem? Estamos com o segundo vídeo referente a esse cálculo produtivo. No último vídeo a gente falou sobre o enunciado da questão e também falou sobre essa questão de setor. Agora a gente vai falar sobre um ponto importante que é referente à capacidade produtiva desse setor, nesse setor B, ou seja, ele produz uma média de 8.400 peças por mês, dentro de uma margem de mais ou menos 2%, com a confiabilidade de 99%, ou seja, aqui a gente tem o valor estimativo médio, 8.400 peças, então você vai ter um indicativo de extremos, máximo e mínimo ali de mais ou menos 2%, então se você pegar 8.400 para saber quanto equivale a 2%, você pode pegar 8.400 e multiplicar por 0.02, multiplicar por 0.02 para saber exatamente quanto equivale a 2%, nesse caso 168 peças. Ou seja, essa indicação de 168 peças equivaler a 2% vai dar exatamente a seguinte imagem para mim, ou para a gente, a gente teria 8.400 menos 168, 8.400 menos 168, vou colocar aqui menos 168, que vai dar igual a 8.232 e a gente vai ter 8.400 mais 168, que nesse caso é 8.400 mais 168, vai dar igual a 8.568. Então, isso significa o que? A margem produtiva dessa linha, ela oscila dentro dessa variação aqui, ou seja, o valor máximo 8.568, o valor mínimo 8.232. E dentro desse fator máximo e mínimo, a confiabilidade é de 99%, ou seja, é muito alta. Então, a chance de, no mês produtivo, você ficar dentro dessa margem de 8.232 peças a 8.568, 568 é muito alto, próximo dos 99%. Então, se você for colocar um range de 1% a mais, aquela confiabilidade espelhada, tanto para mais como para menos, no caso aqui eu coloquei invertido, tanto para mais como para menos, você vai ver que não vai ter uma variação tão alta. Então, aí a chance de você ultrapassar esses 2% é muito baixa, ou para mais ou para menos, diga-se de passagem. Então, ela está dentro de uma confiabilidade produtiva muito alta. E essa análise de confiabilidade produtiva, ela é com base em duas situações principais. A primeira, a relação teórica levando em consideração a estimativa produtiva real das máquinas, ou melhor, a estimativa indicativa do fabricante. Quando você compra uma máquina, um eletrodoméstico, enfim, um computador, uma TV, seja lá o que for, você tem uma garantia, e essa garantia leva em consideração ali o ciclo de operação comum desse equipamento. Então, um ano, dois anos, enfim. Normalmente é a margem das garantias. Então, vamos supor que seja um televisor, e a garantia dele é de dois anos. Então, significa que se você utilizar ele 24 horas por dia, 24 horas por dia, dois anos, né? Vamos colocar aí o ano 365 dias, ou seja, 365 multiplicado por 2, 730. Então, se você deixar esse televisor 730 dias, 24 horas por dia, né? Você pode até pegar 630 e multiplicar por 24, vai dar 17.520 horas. 17.520 horas. Então, se esse televisor ficar ligado aí 24 horas por dia, nesses dois anos aí, pela margem do fabricante, não é para ele ter nenhum problema, né? Não é para ele ter nenhum problema. Por isso que, obviamente, ele dá essa margem aí de garantia, porque ele confia no produto que ele está fabricando, né? Senão, ele não daria uma margem dessa aí, porque senão, a quantidade de trocas, de problemas, enfim, seria muito grande. Só que, dentro dessa margem, obviamente, acontece de ter falhas produtivas, né? Então, você vai pegar essas confiabilidades dessas empresas, normalmente, ali na faixa de 85% a 95%, né? Levando em consideração aí as demandas por reparos, né? Dentro do período de garantia. E, consequentemente, você vai analisando a curva, né? Você tem um índice de curva, o que a gente chama de prematuro, né? Índice de curva prematura que leva em consideração ali... Aí, depende da empresa, mas, normalmente, é 24 horas de uso, né? Os três primeiros dias de uso, né? Que você tem uma taxa maior ali de quebras. Passou desses três dias, normalmente, você vai ter uma taxa maior de quebras, né? Já próximo ali do término da garantia, né? E isso levando em consideração as demandas das empresas que fabricam, né? Esses equipamentos, esses produtos que têm taxa de garantia. E aí, o que acontece? Num ciclo produtivo, a relação, ela toma como base exatamente os itens com base no controle de qualidade, né? Ou seja, o controle de qualidade, ele vai estar analisando ali a relação de produtos e estimando com base nos valores concretos ali produzidos como é que está ali a taxa produtiva ali da máquina. Porque tem dois detalhes importantes, né? Uma coisa é a máquina produzir, outra coisa é ela produzir dentro ali do parâmetro de qualidade. Ela pode estar produzindo, mas não está atingindo ali o parâmetro de qualidade. E aí, pode entrar como refugio, sucata, enfim. Então, quando a empresa atinge o nível de confiabilidade comum, se tem aí 99% é muito alto, né? E dentro de uma margem muito pequena, né? Mais ou menos 2%. Então, ela tem uma confiabilidade muito grande, né? Aí, de produção. Se a produção é alta ou baixa, aí entra aquele fator que eu estava falando no início, que é aquela questão de quanto é que o fabricante, ele estima ali para que a sua máquina tenha de desempenho, né? Nos ciclos produtivos, obviamente, você vai encontrar empresas que, setores, né? Parques produtivos que você vai ter, normalmente, você tem uma mescla, né? Máquinas novas, máquinas antigas, mas, enfim. Você vai encontrar máquinas 5, 10, 15, 20, 25 anos aí de funcionamento. Obviamente, se adequando às normas de segurança, né? As normas de segurança vão sendo aperfeiçoadas. E algumas máquinas, modelos antigos, eles precisam passar por um retrofitting, né? Ali de segurança, claro. Independente da área, né? Enfim, vaso de pressão, elétrica, mecânica, né? Enfim, NR33, 12, 10, enfim. Então, dentro dessa margem aí, você vai ter lá o ciclo produtivo. E é normal que as máquinas, elas venham a ter essa perda produtiva, né? Embora existam algumas metodologias, ferramentas que fazem, indicam, né? Ali ciclos de atuação de manutenção, que, inclusive, fazem com que as máquinas, elas tenham nível produtivo elevado, né? Mas não é todas as vezes que acontece isso. Então, dependendo da situação, você vai ter empresas que vai ter máquinas iguais, mas que tem taxa de produção diferente das máquinas por causa de N motivos, né? E muitos deles ligados ali à parte de manutenção e da própria destreza ali de operação, né? Então, um caso como esse aqui, né? Exemplo, supondo que sejam quatro máquinas iguais, né? Aqui a gente tem uma taxa de produção diferente para cada uma das máquinas, né? Essa máquina 1, ela tem uma capacidade de 35% de produção dentro daquele total de peças ali indicados, né? Já a máquina 4, que é a que vai ser substituída, que tem a menor taxa de produção, né? Dentro dessa margem aí, mesmo assim, ela tem uma produção ali, né? E às vezes, até para a empresa se desfazer de uma máquina que passa ali pelo plano mesh ali de produção, é complicado porque tem todo o ciclo logístico ali e isso pode interferir ali na demanda produtiva final, tá bom? Então é isso. No próximo vídeo a gente faz o cálculo aqui para verificar exatamente a informação final aqui da pergunta. Valeu!